Tchumbum deirum, tchumbum deirum Tchumbum deirinco tchan tchan Tchumbum deirum, tchumbum deirum Cumbum deirinco tchan tchan Madame diz que a raça não melhora Que a vida piora por causa do samba Madame diz que o samba tem pecado Que o samba, coitado, devia acabar Madame diz que o samba tem cachaça Mistura de raça, mistura de cor Madame diz que o samba é democrata É música barata sem nenhum valor Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é vexão Pra que discutir com o madame Acabar, acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é vexão Pra que discutir com o madame Tchumbum deirum, tchumbum deirum Tchumbum deirum, tchumbum deirum Tchumbum deirum, tchumbum deirum No carnaval que vem também concorro Meu bloco de morro vai cantar lópera E na avenida entre mil apertos Vocês vão ver gente cantando o concerto Madame tem um parafuso a menos Só fala veneno, meu Deus, que horror O samba é brasileiro, democrata Brasileiro na batata é que tem valor Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é vexão Pra que discutir com o madame Acabar, acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é vexão Pra que discutir com o madame Tchumbum deirum, tchumbum deirum Tchumbum deirum, tchumbum deirum Tchumbum deirum, tchumbum deirum Tchumbum deirum, tchumbum deirum Tchau, tchau